Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O que me impede de sorrir é tudo que eu já perdi Eu fechei os olhos e pedi para quando abrir a dor não estar aqui Mas sei que não é fácil assim, mas vou aprender no fim Minhas mãos se unem para quê? Tirem do meu peito que é de ruim E vou dizendo tudo vai ficar bem E as minhas lágrimas vão secar Tudo vai ficar bem E essas feridas vão se curar Eu sei que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem O que me impede de sorrir é tudo que eu já perdi Eu fechei os olhos e pedi para quando abrir a dor não estar aqui Mas sei que não é fácil assim, mas vou aprender no fim Minhas mãos se unem para quê? Tirem do meu peito que é de ruim E vou dizendo tudo vai ficar bem E as minhas lágrimas vão secar Tudo vai ficar bem E essas feridas vão se curar Se recebo, dou Se recebo, dou Se recebo, dou Se trebo, dou Vou amar E quanto mais dor recebo Mais percebo que sou Indestrutível Indestrutível O que é 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 eu? São milhares de adolescentes que, assim como eu, sofreram esse tipo de agressão. Está na hora de transformar o preconceito em respeito, de aceitar as pessoas como elas são e querem ser, de olhar na cara da homofobia e dizer, eu sou assim, e daí? Legenda Adriana Zanotto